E aí, e aí, e aí Quando a viajou e o Balota veio rimar Não sei se é o John ou se é o Klaus que vai ganhar O Balota viajou e o Flanda veio rimar Não sei se é o John ou o PH que vai ganhar Ninguém sabe quem vai ganhar é sempre imprevisível Mas uma previsão é que suas rimas são sempre de baixo nível Nem falo que é palavra de baixo calão Mas se fosse uma patente é baixo teu escalão Escalão o Everest tentando colocar uma bandeira Enquanto tu vem aqui marca brincadeira Cê tá ligado que meu verso é incomum Sobre bandeira é na linha de chegada da Fórmula 1 Nada a ver na rima intercalo Nunca fui baixo calão porque sempre evoluiu com alto escalo Na mão situação, cê sabe que me enruca Só que você vê que atrás da orelha tampuca Entende mesmo qual que é a parada John Cê vai ver como é que agora que vou Cê já não tem um dom Olha só irmão, você não é guerreiro Alto escalo na mão trabalhando Cê sabe que é o brasileiro É o brasileiro, eu te mato Pois eu tenho a disciplina e papuga Atrás do orelha o meu verso é criolina Cê falou que você não tá pronto pra briga Na ideia intercalo, na ideia ou interferida Pode ser você falar até de criolina E eu matando um racista que vê um preto e chama criolinha Cê sabe né irmão, essa é a diferença Você vai vendo eu quero agora a essência até de coralina É fogo nos racistas realmente como disse Jonga Eu te assusto mais que a barraca da monga Então cê tá ligado que eu não sou pimpolho É tipo a hipocrisia da gente chamar o crioulo Que barraca da monga mano, cê fala não desejo Você é mais chato que barraca do beijo Cê sabe né irmão, por isso aqui Tanto faz, vai vendo como é Eu cheguei aqui pra atrapalhar sua paz Desejo é a palavra que cê soltou pra mim Sobre barraca do beijo Cê tá assistindo filme teen E ainda assim puxei seu sapete no sapatinho Cê não ganha nem fazendo os desejos Pro gênio do Aladdin É porque eu sei que eu assisti pra ser a disciplina Você fala sobre batalha, mas quando chega não rima Então tem que entender a diferença entre os dois atos Pra você ver que nem pode mais subir nos palcos E aí o cara tá cortando o beat antes Qual é a sua desculpa pra ficar rimando Depois que o cara cortou o beat malandro Rimou sim De um lado palestrinha, de outro tem um tsunami Cês querem ver? De um lado palestrinha, de outro tem um tsunami Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai rimar ou vai correr Pode ser até um tsunami na rima que dispara É porque eu tô pronto pra pranchar sua cara Vai vendo irmão, por isso aqui você não vê Tudo aquilo que dá rima pode acontecer Até porque mano, o Klaus incentiva Nessa questão eu tiro de onda de você Só curte brisa, então não dá Pra tu o Klaus é um maremoto Vai vendo como é que irmão aqui é tipo um mariomoto Não é tsunami ideia, não extravasa Te parei na batalha, eu pico e olho e ver Tissubasa Daqui cê não passa, o verso não é sermão Eu tô na liga, pico e um super campeão É um super campeão, posso ser um super saiadinho Ainda que seja humano, eu sou um super curirinho E ainda assim cê vai perder pra mim, não deslancha Vamos ver quem é que na cara vai levar prancha Eu que sou o Tissubasa e você é o mané Arranco sua cabeça, amiga do meu pé Então, se você entende, eu sou super campeão Pra você ver dessa batalha, cê faz oração Sem essa de amiga do pé, esses vestes são do lixo Então sou o cara da roça e teu pé tá cheio de bicho Então, vamos ver qual é na linha Enquanto cê é definhado pelos piolhos da galinha É mano, só que desse jeito cê alega Eu com bicho de pé, você no concreto não pega Essa é a diferença, enquanto aqui já tá na roça Fazendo os vestes verdadeiro, clausa que não encosta Cê não tem a essência, por isso que arrega Cê esqueceu que embaixo de todo o concreto tem terra Então, eu vim plantar essa semente Não interessa de onde cê vem, todos vão pra nascente Pode ser até o que você fala até o topo Debaixo do concreto tem terra Logo depois vai ter teu corpo Aê, por que eu vou te enterrar? Você vai vendo que depois disso, mano, cê não consegue nem colar Que esteja lá, eu nem me estresso Assim o ciclo termina e continua Comece a ouvir o quarto do universo Uma hora cê é a caça, outra o caçador Uma hora cê precisa do nutriente ou cê é o nutriente Terceiro Terceiro É isso mesmo Tem que ter essa vibe Tem que ter isso aí Vai Quem vai começar? Se cê ama essa cultura, come o ano essa cultura Gritem hippie Hop RIP Hop Mas foge dos guardinhas mesmo sem ser traficante Pra poder ajudar Goolê Mas foge dos guardinhas mesmo sem ser traficante Só pra ajudar Goolê Pode ser, tem que ser eficiente Então mano, cê quer ser um adubo Vamo adubar a mente Pra crescer a semente, mano Sabe que aqui é sombrio Então já começo fazendo meu plantio Sem ser a colheita do mal Eu sei como é que é minha coleta, mano Trajado com meu colete A mente aberta pra pronto Peça a guerra, mano Só que cê emperra Vai vendo como é que, mano O seu papo calceira De marco, você não sobra nenhum tubo Só falou merda e esqueceu Que nem toda merda é adubo Hoje vou te quebrar e pra mim isso tá fácil Cê deve tá com canga, tá te faltando o potássio Ou qualquer outro mineral Na moral, eu tô te quebrando Pois meu rap é algo escultural Eu posso te dar uma aula aqui de agricultura Mas eu tô plantando ideias que florescem a cultura Só que mano, cê não tem essência Me falta potássio O teu flow parado não sobe Falta potência E aí, por isso você aqui já não sobe Só fica com esse flow paradinho E todo snob Não é snob, mano Eu tenho paciência Você tem potência Mas acaba rápido Pois não tem a resistência Então, eu sigo aqui na paz do monge Você acelera logo Só que eu chego mais longe Só que desse jeito sempre marca toca Cê tem muita paciência Não fala demais Porque a minha é pouca Então, aí irmão Nessa dividida Quando a minha paciência acabar Acabou tua vida Por isso que cê não passa visão Você mesmo alega Se a paciência é pouca A raiva logo te cega Então, eu vou te falar Que a ideia é braba Pois pacientemente Sempre escolho bem minhas palavras Não, olha só, mano Cê se empolga Não passo visão Até porque o silêncio Também é joia Então, eu sei me silenciar No momento que é certo Pra você ver Que eu tenho o argumento Que é correto Não é empolga Por favor, não me julga É porque a minha ideia É tão louca Que dá coceira Até empulga Tipo aquelas O que eu vou fazer agora É tipo uma coisa Que faz até que a tua alma chora As trabalhas de batalha Foram muito boas Uns se matam pelo kit da B Outros morreram no tiro da B Naturalmente gera o meu hip hop Drake, Fit, Jay-Z, pau de queijo Batalha do Museu Moldou as pantes Domingo à tarde Sempre tô lá Primeira batalha Tentei a sorte Levei uma beia Do mestre Dejá